Wagner é o elemento surpresa na luta de René pela guarda de Vick. Vamos ouvir o senhor Wagner Xavier, pai biológico da menor Vitória Xavier. Mas esse depoimento pode virar o jogo para o lado errado. O pai, viciado em jogo. Como todos podem ver, o ambiente familiar em que a menor vivia não era dos melhores. Isso definitivamente não foi nada bom para a gente. Ai meu Deus, Laura.